Fala pessoal, estamos agora aqui com mais um quadro, o nosso novo gigante vascaíno série jogadores de desempenho na temporada, nós vamos falar de alguns jogadores, vamos destacar nesse quadro e vamos dizer qual foi determinada temporada desse jogador pelo vasco, a intenção é a gente terminar a temporada vigente e no período de férias estar colhendo esses dados e trazendo para vocês curiosidades e algo mais sobre algum jogador que tenha jogado na temporada e no decorrer da temporada mesmo a gente trazer jogadores em situações anteriores, em temporadas anteriores. E nesse primeiro vídeo nosso de estreia, nós vamos falar sobre Tales Magno. Tales Magno, Barcelas Martins é o nome todo dele, nascido em 26 de 6 de 2002, joga de ponta esquerda, atacante, a altura dele tem 1,86m e nós vamos estar falando dele na temporada de 2020, a temporada que ele jogou completo no vasco e em 2021 sabemos que ele se transferiu para o futebol norte-americano. E vamos com os dados dele. Resumo da temporada 2022, ele fez 44 gol-jogos, balançou a rede 3 vezes, deu 3 assistências nessa temporada, levou 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Ele jogou o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Carioca pelo Vasco. Balançou as redes curiosamente contra os clássicos, contra Fluminense, Flamengo e Botafogo. E todos eles foram durante o Campeonato Brasileiro da Série A. E do lado a gente está vendo os clubes até essa temporada, ele saiu da base do Vasco, jogou em 2019 no Profissional e jogou a temporada completa de 2020 pelo Vasco e mais tarde, em 2021, ele joga um pouco pelo Vasco e se transfere para o futebol norte-americano. Na sequência, nós vamos ver um pouco dos lances, dos gols dele. O primeiro gol contra o Fluminense, infelizmente a gente perdeu essa partida, ele pega a sobra do goleiro. O segundo gol contra o Flamengo, que a gente também perdeu, ele rouba a bola do Bruno Henrique e o Paulo Vitor rouba a bola do Bruno Henrique e o Thales Magno aproveita e completa para o gol. E o terceiro gol, em bola cruzada, ele cabeceia no meio da área para o gol, marcando o terceiro gol na vitória de 3 a 0 sobre o Botafogo. E apenas foram essas informações, ele teve 3 gols, só pudemos mostrar os 3 gols. Na sequência da nossa série, nós vamos tentar fazer mais que isso, nós vamos colocar outros gols dos outros jogadores e trazer para vocês um perfil melhor de cada jogador. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando. Gigante vai caindo na área. Até a próxima!